Tudo bom, pessoal? Hoje, fazendo uma forma diferente de vídeo aqui para vocês, chamei um amigo meu, parceiro nosso, o Carlos, para poder fazer a apresentação para vocês aqui, de uma possibilidade. A gente quer gravar aqui mais ou menos quatro vídeos, talvez cinco, nós vamos ver como é que vai ser aí a geração desse conteúdo, mas como muitas pessoas perguntam para a gente, como faz para tirar uma segunda cidadania, como é que a gente faz se der algum problema no Brasil, como é que a gente faz se de repente eu precisar ir para a Europa ou precisar ir para algum outro país das Américas, como é que a gente faz para ter acesso a esse tipo de situação? Trouxe o Carlos aqui porque esse é o trabalho dele, inclusive está fazendo a minha panameia, então quero que ele conte aqui para vocês, ele está no Panamá, ele mora no Panamá e eu quero apresentá-lo aqui para vocês. Na verdade, eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Carlos, por favor, fique à vontade. Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado aí, Daniel, pela oportunidade. Meu nome é Carlos Schreier, eu sempre falo no meu canal que eu sou mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras, a gente criou a empresa em 2017, eu sou o fundador, eu criei essa empresa pelo motivo meu próprio de ter percebido que só sair do Brasil para entrar num país de cabeça é a mesma coisa que trocar o Brasil, os problemas do Brasil, por problemas de outro país. Eu mudei do Brasil para os Estados Unidos em 2014, quando a Dilma se relegeu, eu não concordo com essa linha de governo, então nesse período eu disse chega, Brasil, o dólar estava a 2, eu mudei para os Estados Unidos com o intuito de vender imóveis para os meus investidores no Brasil, porque eu sou formado na economia, tenho o Cresce no Brasil, sou corretor de imóveis no Brasil e tirei o Cresce nos Estados Unidos, certo? Consegui o meu green card lá, com muito tempo trabalhando para conseguir esse green card, não é fácil pessoal, mas é possível, então eu comecei até a trabalhar com o nosso amigo Daniel Toledo, ele é o nosso parceiro, mas em 2017 eu percebi que é melhor a gente dar outras opções também para os brasileiros, porque também, em primeiro lugar, não é todas as pessoas que conseguem e que querem ir para os Estados Unidos, e também eu descobri uma coisa muito importante, que é a teoria das bandeiras, a teoria das bandeiras é como você montar o seu próprio país, é você ser soberano da sua vida, é você colocar mais Estados na sua vida, aí você pergunta, você colocar mais Estados na sua vida, você não vai prejudicar a sua vida? Não, você vai usar o melhor de cada país e eliminar as características ruins de cada país, então o que eu fiz? Eu adquiri a residência, tá? Eu tenho muitos documentos aqui, como eu posso falar, eu adquiri a residência no Uruguai, eu adquiri a residência no Paraguai, eu adquiri, claro, o green card nos Estados Unidos e aqui no Panamá. O que significa isso? Essas residências por domicílio é como se você tivesse o green card, tá? Mas não é a residência fiscal, que o green card acaba te trazendo para os Estados Unidos para você pagar imposto também. Na relação com residência por domicílio, você não tem a necessidade de viver nesses países, e sim somente ter a carteira de identidade e, dependendo das regras de cada país, permanecer um dia ou dois dias ou sete dias a cada dois anos nesses países, como é no Uruguai, Paraguai e Panamá. A gente também trabalha com Dubai e com os Estados Unidos, mas no caso dos Estados Unidos existe diversos tipos de visto e, é claro, o Daniel Toledo é a pessoa mais experiente, né, mais qualificada para falar isso para vocês. E é assim que a gente trabalha, a gente trabalha numa consulta inicial, ajudando você a fazer as estratégias em cima da teoria das bandeiras, que é nada mais, nada menos que tirar residência por domicílio, residência fiscal, que daí é você escolher onde que você paga impostos no mundo, né, e aí, é claro, você dá a saída fiscal do Brasil, abertura de empresas no exterior, abertura de contas bancárias no exterior, investimentos imobiliários no exterior, eu nunca deixei de fazer isso, investimentos financeiros no exterior, segundo a cidadania, e é claro, né, como o Toledo falou, a cidadania vem depois de um tempo de naturalização, a questão é quando você tira a residência, como você tira o Green Card, fica cinco anos, ou sete, ou dez anos, depende da regra de cada país, se naturaliza, ou a cidadania por naturalização, por ascendência, ascendência que você consegue tirar na Europa, também existe isso, e a gente faz muito mais serviços também nessa linha de internacionalização, e é isso que a gente faz, Daniel. Bacana. Então, vamos começar, vamos pegar um país primeiro, vamos começar pelo Panamá, porque primeiro é uma coisa no qual eu também estou tirando a minha, através da empresa do Carlos, quero que ele conte um pouquinho mais sobre isso, a importância do Panamá, essa vista aí que vocês estão vendo, geralmente quando eu falo, está um solzão atrás aqui hoje, está fechado o tempo, mas Panamá hoje, na minha concepção, me corrija se eu estiver errado, Panamá hoje é a Dubai das Américas, hoje a gente tem aí uma grande circulação de mercadorias, principalmente por causa do canal, nós temos uma riqueza gigantesca, por diversos outros fatores, inclusive na questão aí de investimentos mesmo, de bancos mesmo, que acabam indo para aí pela questão da própria facilidade, e muita gente tem olhado para o Panamá com outros olhos, até como um primeiro passo aí para, de repente, ir para outro lugar, outro país ou até internacionalizar a empresa deles. Fala para mim um pouquinho como é que funciona essa questão da residência no Panamá e tenha tração, um timeline aí, de quanto tempo isso demora, caso alguém tenha interesse em pegar esse green card Panamá. Certo, é uma pena realmente, Daniel, que assim, a vista daqui é sensacional, as pessoas me perguntam se é um fundo desses de computador, mas como vocês podem ver hoje, se vocês olharem no meu canal, alguns vídeos do meu canal Brasileiros Sem Fronteiras, vocês vão ver que é uma vista... Vai ficar aqui, inclusive, na descrição para todo mundo. É uma vista bem legal, mas hoje, como vocês podem ver, é um temporal aí. Mas vamos lá, Daniel, o green card Panamá, que seria um cartãozinho amarelo que você começa, tem diversas formas, como os Estados Unidos, tem diversas formas de conseguir, tem diversos tipos de visto e etc. O brasileiro, ele se enquadra no visto Nações Amigas, que tem em torno de 50 países. O brasileiro, obviamente, aqui não precisa de visto para entrar. O brasileiro pode ficar em torno de três meses aqui, sem problemas, sem visto. Vocês podem ver, antes precisava da vacina da febre amarela, hoje não precisa, mas é bom sempre tomar, caso isso mude. Existem três jeitos da que o brasileiro vira, os processos mais simples. Um é o aposentado. O aposentado é o melhor, mais fácil e mais barato, mais tranquilo, que vai direto para a residência permanente. Você, em seis meses, vai fazer o processo, o processo dura seis meses, e vai ter a sua residência permanente no Panamá. O que quer dizer isso? Você vai poder viver no Panamá quantos dias você quiser por ano. Se você não quiser viver no Panamá, você só precisa pisar no Panamá uma vez, uma vez a cada um ano e meio. A gente fala, é uma vez a cada dois anos, mas caso aconteça alguma coisa, venha uma vez a cada um ano e meio, fique quatro, cinco dias, e mantenha a sua residência permanente. Você vai contar tempo para a sua cidadania. Você não precisa viver no país. Depois de cinco anos de residência permanente, você vai poder aplicar para a cidadania, certo? Bom, o aposentado tem que comprovar uma renda de INSS ou de alguma aposentadoria similar, não pode ser investimentos financeiros nem aluguéis, de aproximadamente mil dólares. Então, hoje seria cinco mil reais, cinco mil e quinhentos reais bruto. Tem que estar ali no papel do INSS. Isso a gente comprova. Cinco mil reais. Cinco mil reais, seria mil dólares, para o casal. Ou, caso ele não tenha essa comprovação, ele pode comprovar mais ou menos setecentos, cinquenta, oitocentos dólares e investir em um imóvel aqui, na faixa de duzentos mil dólares. Se ele fizer isso, também a gente consegue comprovar. O que acontece? A gente vai conseguir com que ele vá direto para a residência permanente e tenha a cédula de identidade panameia e um cartão de aposentado. Esse cartão de aposentado, ele vai ter descontos aqui no Panamá, em cima de tudo. Energia elétrica, 25%, remédio, consulta médica, restaurante, hotel, é o melhor lugar para se aposentar no mundo. Os americanos, eles vêm para cá justamente porque o custo de vida nos Estados Unidos é o dobro daqui. Então, normalmente, o aposentado... Um casal com dois filhos, quanto gastaria mais ou menos aí? Entre aluguel, alimentação, carro, seguro e tudo mais? Tá. O aposentado, por exemplo, nos Estados Unidos, que se aposenta aí por 2.500, cada um do casal e tem uma aposentadoria de 5 mil, já não consegue, fica apertado para viver nos Estados Unidos. Eles vêm para cá e gastam menos da metade, um casal, 2 mil dólares. Então, eu e a minha esposa, a gente não tem filhos, a gente gasta em torno de 2.500, 2.700, porque a gente vive muito bem e tal. Daniel, a gente vive no apartamento, como vocês podem ver, com essa vista lateral, a vista de frente é Beramar, e a gente gasta no aluguel, um apartamento de 160 metros quadrados imobiliado, aquela vista One Million Dollar View dos Estados Unidos, que seria de Miami, por exemplo, 1.500 dólares de aluguel. Então, o imposto de consumo aqui, Daniel, é 7%, igual o da Flórida, e comida é zero. Só na bebida que eles aumentam para 10% e cigarro 15%, para compensar. Então, os carros, carros usados, eles importam dos Estados Unidos, o preço é metade do Brasil. Então, muitos carros vêm aí dos Estados Unidos. Então, carros há 5 anos, 3 anos, eles trazem tudo para cá e vendem aqui. Então, é muito interessante. O custo de vida aqui é muito barato, muito mais barato do que a Costa Rica. Chega a ser em torno de 30% menos que a Costa Rica. Nossa, menos que a Costa Rica? Sim, 30% menos que a Costa Rica. Talvez até 50% menos que o Uruguai. Nossa. Eu tenho um amigo que mora na Costa Rica, ele falou, Daniel, o custo de vida aqui é ridiculamente baixo. E aqui é muito mais baixo. É que lá tem muito imposto, tá? Na Costa Rica tem muito imposto. Aqui é muito mais barato, o custo de saúde é barato, o custo de educação é barato. E é claro, é um país que está em desenvolvimento, só que cresce de 6% a 7% ao ano. E a renda per capita, PPP, que seria a paridade do poder de compra, a qual o Brasil é 20 mil dólares, aqui é 42 mil dólares, tá? Já passou de Grécia, Comênia, esses países do leste europeu também. Já passou da China. Sim, China, sim. Já passou da China. Chile é 29. Chile é 29. O Uruguai é 25, se eu não me engano. Portugal é 45. Deve passar do Portugal em 2, 3 anos, tá? Então, a chance... Aqui, eu vejo o Panamá como chegar ao ponto de, daqui a uns 5 anos, talvez, não precisar de visto para os Estados Unidos, porque a gente percebe que os Estados Unidos, ele identifica a necessidade de visto pelo PIB, per capita, e quantas pessoas pedem visto para ir para os Estados Unidos, né? Então, aqui o Panamíno não quer mais sair do país. Ele fica no país e tem muita gente querendo entrar no país. Então, os custos para entrar no país e os pré-requisitos para entrar no país subiram muito, né? Eles querem somente pessoas com alta qualificação e com dinheiro vindo para o país, né? Isso aconteceu, é muito mais caro para você vir para cá do que para o Uruguai, Paraguai, e outros só não é mais caro do que Dubai, obviamente, né? Mas, olha, está quase o preço de ir para os Estados Unidos, viu, Daniel? E, assim, só para complementar, a gente estava falando das outras opções, existe a opção Panamá-Itália, tá? Que muitos brasileiros têm, inclusive o Daniel, né? Tem a... Deixa eu te perguntar agora, por que você sugeriu que eu fizesse pelo meu passaporte italiano? Isso, porque... Eu acho que isso é legal. Porque daí não é essa questão do brasileiro, né? O Panamá tem um acordo, tá? Com a Itália, e só é com a Itália, nesse caso, para que seja feito somente algum tipo de investimento, pode ser um investimento numa conta bancária e um tipo 10 mil dólares numa conta bancária, uma abertura de uma empresa simples, não precisa operar em nada, ou mostrar que você está querendo permanecer no país, um contrato de aluguel, uma compra de imóveis, qualquer coisa, e você vai direto para permanente também. Você não tem que passar pela residência provisória, que são os outros casos dos brasileiros, tá? O meu caso... Só um pouquinho. Tem um outro caso, que também é interessante, que seria o inversionista, né? Esse inversionista pode comprar um imóvel de 200 mil dólares ou investir 200 mil dólares numa renda fixa. A gente faz muito da renda fixa, que é muito simples. O investidor vem aqui, coloca 200 mil dólares numa renda fixa, fica três anos preso, recebe em torno de 4% a 5% ao ano, em dólar, é muito bom, e consegue a residência provisória de dois anos, tá? Depois de dois anos, essa aqui. Você não tem célula ainda panamenha, a célula só vem quando você renova para permanente. Depois de dois anos, você renova para permanente, você tem a célula e é igual os outros, tá? A diferença é que o italiano e o aposentado vai direto para permanente, então você economiza um processo. O último caso, que é o meu, que é muito mais complexo, tá? É você ter uma oferta de trabalho, tá? De uma empresa local. Pode ser uma multinacional, que contrate você, mas como a gente sabe que não é simples, a gente abre uma empresa para você, tá? Uma SA, e você se autocontrata como um funcionário da sua empresa. O processo é bem mais complexo. Tem alguns países também que permitem isso daí. O processo é bem mais complexo, precisa ter um salário, né? Não necessariamente você precisa pagar o salário, você tem que pagar impostos sociais, pelo menos esses dois anos que você tem a residência provisória. O imposto baseado no valor do salário. Exato. 20% em cima do salário que a gente... Tem que ser um salário acima do salário mínimo em Panamem, então a gente cria em torno de 1.200 dólares e aí você paga esse processo. Todas essas... Esses processos você precisa abrir uma conta no Panamá, tá? Então eles instituíram que você precisa abrir uma conta bancária pessoal, pelo menos, então a gente abre essa conta bancária já remotamente e já é... A gente faz sempre um pacote, tá? E sim, claro, você pode trazer seus dependentes em todos os casos, só nesse último caso, somente o aplicante principal tem a permissão de trabalho, tá? E essa permissão de trabalho, depois você pode até trabalhar para outras companhias, tá? E os seus dependentes não tem no caso. Mas se você depois renovar para a residência permanente, você pode fechar a sua companhia e também pode não renovar mais a permissão de trabalho, porque você já é em residência permanente. Pegam também ou não? Daí você pode tirar uma permissão de trabalho, sim, os residentes, que já é permanente. Bom, vou fazer o seguinte, então, para o vídeo não ficar muito longo aqui. Vou deixar todos os contatos do Carlos aqui na descrição. O canal dele, sugiro que vocês também assistam, porque ali tem muita informação sobre isso. A gente estava conversando na semana passada sobre a possibilidade, aí, muitos brasileiros pedindo cidadania Paraguaia e Uruguaia, de repente, aí, der algum problema no Brasil, aí as pessoas não conseguem sair do Brasil por qualquer razão que seja. Ter um bailout é sempre importante. Então, a gente vai falar, se você topar, Carlos, a gente já faz a semana que vem um vídeo falando sobre ou Paraguai ou Uruguai, e depois seria bacana a gente trazer o Escapela aqui no último vídeo, para, de repente, ele fazer um apanhado geral de experiência que ele teve das tantas viagens que ele fez pelo mundo, qual foi realmente a utilidade e qual a necessidade que ele sentiu de cada um dos passaportes que, eventualmente, ele poderia ter usado em razão dessas entradas. Então, se você topar, a gente faz essa série aí, gravamos uns quatro vídeos contando para as pessoas como funciona isso e o que dá para ser feito, e eu tenho certeza que muita gente vai acabar enxergando aí muitas outras possibilidades. Com certeza. Essas residências, tá? Paraguai e Uruguai, o pessoal do Brasil tem feito muito com o plano B, viu, Daniel? Se caso acontecer alguma coisa com o Brasil, eles continuam morando no Brasil, tem isso no bolso. A residência do Uruguai, por exemplo, essa aqui, o pessoal tem no bolso. Caso acontecer alguma coisa, entra no carro e vai. Entendeu? Então, a gente tem feito muito, com certeza, vamos falar sobre Paraguai e Uruguai. E o Rafael Escapela é o nosso sócio, tá? Em diversos cursos. E, com certeza, vou convidar ele, vamos participar, vamos conversar junto aí sobre... Ele esteve no Panamá, tá? 15 dias aqui, fizemos cinco vídeos aí no canal dele e ele vai poder falar também da experiência dele aqui. Muito legal. Carlos, obrigado. Obrigado mesmo por estar aqui conosco. Nós vamos deixar aqui os contatos. Quem tiver alguma dúvida com relação a isso, pode perguntar direto para o Carlos ou deixa aqui nos comentários do vídeo. Ele mesmo responde aqui e aí a gente vai fazer os outros. Certo? Perfeito. Obrigado, Daniel. Obrigado a você, meu caro. Gente, fiquem com Deus. Um grande abraço. Deixem aqui as perguntas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.